Tailoncidez.com.net Apertar o novo do chame, garotinho, papai Tu quer pegada? Tu quer pressão? Toma! Paga bastante, amor Entrando em travações É que me fura onde laguejamos Ai, porra, senhora Eu tô invocando com essa danada do lado Do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão E se bater de frente, vai ter um jogão Olha aqui, eu tô invocado Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão E se bater de frente, vai ter um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu tô invocado, tô conversando, nada do lado do gerador Ai meu Deus, vai, vai A ser malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado, tô conversando, nada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando Porque pra te provocar, eu faço tudo te olhando